Eu vou mostrar pra você o desrespeito ao meio ambiente. Olha aqui a falta de respeito, as pessoas jogam lixo. Aqui é uma área rural, de campo largo. Olha só aqui, o que as pessoas fazem. Tem coleta de lixo na cidade, mas as pessoas, infelizmente, fazem isso aqui. Olha aqui a natureza. E aqui, as pessoas jogam lixo. É lixo doméstico, plástico, o que que tem mais ali, ó. Ô filho, o que que tem lá? Tente, brinquedo, chinelo. Chinelo. Opa, quase roubeu o celular. Olha ali. Eu não vou entrar mais aqui, que tem barro aqui, ó. Olha a ruazinha aqui, ó. Campo largo, olha a situação. Muita chuva também, né filho? Meu filho tá aqui. Muita... Faz tempo que só joga lixo e a gente não consegue ver quem que joga lixo. Se a gente pudesse... Pudesse identificar, filmar a placa desse carro que vem jogar lixo aqui. Mas, infelizmente, acho que ele passa aqui de noite, não dá pra ver. Se eu soubesse quem que é esse cara, denunciar ele pra... Tinha que pagar uma multa, na verdade, tinha que colocar aqui uma placa. Uma plaquinha de... Proibir jogar lixo, mas o povo não respeita. Olha, ali tem uma empresa, um barracão. Lá tem outro. Aqui é uma rua... Onde passa carro. Mas as condições da rua não tá boa. Lá tá aqui numa moto. Ó. Ó. Olha aqui mais um lixo que é jogado. Que tipo de lixo tá aqui? Um pedaço de geladeira ali. É, e esse aqui também parece um pedaço de geladeira também. Aqui tem vários tipos de lixo, não dá pra chegar mais perto. Pra ver? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Aqui já filmava. Fala aí também. Agora eu vou lá no meio, porque o meu pai não quer vir aqui no meio. Ó. Tem pacote de salgadinho, tem ração, tem bolsa, tem lixo, tem pacote de comida, tem pasta de dente, calça. Brinquedo. Tem até pedaço de geladeira. Tem até pedaço de geladeira. Olha aí. Tá registrado pra vocês o desrespeito com a natureza. Vamos conseguir... Vamos andar mais um pouco pra aqui. É só aqui mesmo, só nessa baixada, que é um lugar escondido, onde ninguém vê. Ninguém vê, não tem nenhuma câmera pra pegar esses caras que jogam lixo aqui. E tem coleta de lixo na cidade, mas o povo não respeita. É isso aí. Obrigado. Tchau.